Gente, eu comecei esse vídeo do nada pra vocês. A gente acabou de chegar em casa e a nossa porta, ela tá aberta. A gente tem certeza que não deixou ela aberta, entendeu? Tem certeza que você não deixou aberta? Eu tenho certeza. Tem certeza. Tem certeza? Não foi eu. Não foi eu. Não foi eu. Não foi eu. Não, foi eu que saí, mas eu fechei a porta, gente. Olha lá. Tem certeza, Nuno? Tem certeza absoluta. Fechou a porta, tem muita luz. Enfim, a gente começou o vídeo agora, por quê? Porque a gente ficou com medo. Por segurança. E o YouTube é isso, entendeu, gente? Qualquer coisa a gente grava. E se der, eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo. Se vocês estiverem vendo, ok. Mas, enfim, vamos. Eu tô com medo, quem tá atrás? Então eu vou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Pra ver, entrar pra mim. Olha, eu vou segurar a câmera, mas eu entro na frente. Tá bom? Tô com medo. Não, indica, indica, indica. Olha, eu vou ver como é que tá aqui, então. Depois a gente vai na sala, vai ficar com medo. Ah, mas eu entro, né? Vai, mas eu vou até na frente, cara. Sim. Eu tô com medo. Aceso. Não, tu deixou lá, tu deixou lá em cima, não sei? Não. Tem certeza? Tenho. Absoluta. Absoluta. Você também não. Cara, eu saí junto com você, porque a gente foi a primeira a sair. Antes de sair, eu e a mãe, a gente desligou a luz, a gente foi no carro lá. Não, não me lembro, eu pedi você desligar a bomba e tudo. Peraí. Tô preocupada. A gente, eu entendo. A cozinha tá desligada, né? Vai, pelo amor de Deus, a cozinha tá escura. Vai, pai. E a Mel nem tá aqui em casa, então. A Mel, gente, a Mel não tá aqui em casa, ela tá na casa do meu pai. A Mel tá na casa do meu avô. Tira a mochila aqui. Tira a mochila aqui. Não tira a mochila, se a gente tá aqui. Vocês deixaram, tu deixou todas as luzes aqui embaixo acesam? Pô, sério? Deixou as duas... Eu saí contigo, cara. Tá maluco? E acho que eles saíram por cima, eles já saíram por aqui. Peraí, sua camisa tá aberta. Tem alguma coisa na bebê, Tama, Tia, saí? Claro que não. Tá maluca? Estranho isso. Oh, meu Deus. Vocês que abriram a mala desse jeito aqui, sim? O quê? Olha a bagunça que tá esse quarto. Eu não tinha que perguntar se foi a gente. Se a gente já falou que não foi a gente. Ué, meu Deus. Eu não deixei assim, desse jeito. Davi que dormiu aqui, tinha até arrumado a cama. Como é que a mala tava aqui? A mala tava abalada aqui atrás. Gente, o que é isso, gente? Não, vê se não sumiu alguma coisa. Olha os anos armários, hein? Não tem nada no banheiro. Não tem nada no banheiro. Oi? O quarto das crianças não tem nada foi do lugar. Só tá aceso. Paguei, Té. Eu não sei o que tinha aqui dentro, ó, Fim. Não, mas aí só tinha coisa, é mala. Nós voltamos de viagem e não desfez ainda. Não tem ninguém na barona ali no banheiro. Essa mala aqui a gente encheu com roupa suja, na verdade, né? E a sua bolsa? Tá toda aberta. Não, não sumiu nada. Tem alguma coisa aqui, pai? Não, não tinha mais nada, não. Aqui tem bateria. Só coisa de bateria da câmera e tudo. Ele fez o GoPro, tava ali. Minha mala também, aparentemente, não sumiu nada. Agora as coisas tavam trancadas, agora tavam de trancada. Tava de trancada? Tava. Não, eu olhei na barona, não tava de ninguém, não. Tava de barro no vaso. E eu que dei de carro agora? Por quê? Porque tava com uma água estranha no vaso. Não tem nada no quarto das crianças. Não tem nada, tá toda a dor que tava. Bagunça é vida das crianças sempre. Já olhei, não tem nada nenhum. Nada na barona. Nenhum medo de abrir alguma coisa. Vamos na barona. A gente não foi na barona do quarto de você. Eu nem entrei no quarto ainda. Nem entrei lá no quarto. Tem ninguém aqui, né? Os horários nos armários? Olha aí. Os horários nos armários? Ué, mãe, como tem como alguém caber dentro do armário? Não tem nada aqui no quarto. Nada, nada. O quarto é do jeito que a gente deixou. Ué, não vai caber aqui dentro. Não tem nada, não tem nada. Tá do jeito que nós deixamos aí. Não tem nada. Oh, não. Só o negócio do varão. Para! Acende a luz ali de fora. Eu vou pegar a luz, pô. Anda para ver errado. Eu vou pegar a luz de fora. Não tem nada aqui fora. Tudo ligado, tudo aceso. Gente, eu tô muito assustado. Sério, sério mesmo. Vou tirar a máscara aqui. Cara, eu nem tirei a máscara. A gente tá dentro de casa. Eu nem tirei a máscara. Nem tá. Ninguém tirou. A gente tá desesperado aqui. A gente apagou tudo lá em cima, tio. Vamos subir, amiga? Tem certeza? Tenho. A gente apagou. Fecha a porta também ali. Não precisa de café. Deixa a diferença aqui comigo no sofá. Tá bem. Tá. Vai deixar isso aqui. Vamos tirar, filha. A máscara, o sapato. Vamos. Cadê, Helena? Ele tá dormindo ou não, né? Não dá pra você. Vamos subir. Amiga, você tá com o seu celular? Vem cá, depois higieniza as coisas. Vem. Não. Não é em cima, então. Tem cartão aqui. Mas tá tudo aceso aqui. Mas a gente apagou, cara. A unha de fora também tá acesa. A unha de fora, a gente nem fala fora. Eu não deixei nada, Ciro. Não deixei. Qualquer coisa grita aí embaixo, hein? Não viu? Ele ficou na jogada. O que é que eu grito? Eu vou gritar, ela deixou o canto. Tá aqui. Tá rico. O que é isso que tá aqui no chão? Tá vazio. Tua mala tá aqui, no mesmo lugar. Meu tênis. Não pegaram o seu tênis. Nem os chulésinhos que estão aqui no chão. Ninguém mexeu nada aí. A coisa de vocês continua aqui ainda. Bom, uma coisa é fato. Quem entrou, não entrou pra roubar nada. Porque se não... A mala lá de baixo, ninguém pegou nada. Tá tudo no meu normal. E aqui eu vou levar a parede de som. O videogame tá lá embaixo, no mesmo lugar. Mas é a mala, a mão toda revirada. Não, não é possível. Pai! Não, não é possível. Pai! Cadê as placas do YouTube? Minha placa. Você não tirou ela antes? Pra que que eu ia tirar a placa? Tenho certeza. Pra que que eu ia tirar a placa? Quem ia roubar a placa do YouTube e não ia roubar um computador, minha? Pra que que eu ia tirar a placa? Não tá muito estranho. Não, eu vou interferir na câmera. Tem que saber se tem alguém aqui. Câmera, não tem câmera? Não. Meu pai, eu não tenho nada. Mas tá tudo aceso também. Tudo aberto. Pote aqui. Não, o interfone ali... Quem é? O Felipe que tá hoje. Tudo da banda tá aberto hoje. Olha aqui. Mas você tá aberto. E você sabe? Tudo ou não é sábado? Gente, cadê a placa do YouTube que ficava aqui? Fala pra tua mãe que sumiu a placa. Tia! Não vai, eu não tô acreditando. Tia, você não sabe? Pai, eu não acredito. Vai falar de que suma? Fala sério, viu? Não tem ninguém aqui fora. Não tem ninguém aqui fora. Entra no bloco. Por que ninguém... Não é trolagem. Interfona lá pra baixo. Pergunta... Pergunta pro porteiro se alguém teve aqui, se alguém perguntou. Pergunta. Pergunta se teve alguém perguntando pra gente, alguma coisa assim. A gente não tava em casa. Amigo nosso? Não, não teve ninguém. Mas consegui olhar nas câmeras, não sei. Se no meu andar teve alguém diferente. A gente tinha saído pra jantar. Não, não. Saiu todo mundo. Tinha ninguém em casa. Tá bem. Obrigada. Boa noite. Ele disse que não teve ninguém de diferente aqui. Mas de qualquer jeito pode pedir pra ver nas câmeras. Bom, cara, não é possível. Vamos ver se não tá nada dentro do teu armário. Não é possível. Não, não tá aí. No teu banheiro. Não, não tem nada dentro do meu armário. Não tem nada dentro do meu armário. Não tem nada dentro do meu armário. Aqui embaixo do armário? Não tem. Nem aqui no armário de coisa. Vamos ver se não tá nessa letra ali naquele armário de novo. Eu só vi um lado do armário. Das coisas. É nessa letra. Vem. Não tem nada aí. A gente vai ter que descobrir o que aconteceu com essas placas. Vamos ter que descobrir isso. Vamos lá embaixo. O que faz? Não sei. Vamos lá embaixo. Nada. Nós ligamos. O porteiro falou que não viu nada de diferente no nosso bloco. Disse que... Ele até chegou a confundir o bloco falando Ah, mas não chegou gente aí. Eu falei que não. Aí ele falou que realmente foi indo pro bloco. Chegou. Aí ele perguntou se não tinha ninguém em casa. Eu falei que saiu todo mundo, né? Que não tinha ninguém em casa. E ele disse que é muito estranho, porque não teve nenhuma movimentação no condomínio. É nada de diferente hoje. Não é mais aqui no bloco. Ele ficou com integrada de diálogo. Ele pediu pra ver na câmera. Não. A gente pediu pra ver na câmera. A gente vai ter que desvendar o que foi que aconteceu com as suas placas. Não sei o que eu faço. Chama a polícia, não chama a polícia. Não. Enfim. Já viu que não tem ninguém em casa. Vamos acabar de gravar. Vamos parar o vídeo. Vamos... Vamos parar o vídeo, gente. Cara, abri essa porta. A gente já ficou preso pra fora de casa. Pra abrir essa porta tem que ser... Ou tem que ficar digital, tem que ter a senha. Não. Não. Enfim. Vamos... Não sei. Tem que pensar o que a gente vai fazer. Pensar e depois você fala com eles... Se ele quiser postar esse vídeo, para aqui. Ah. Tudo bem. A gente já gravou até agora. Entendeu? É... Sei lá. Depois você fala com eles nos stories. Ou então você grava um novo vídeo falando sobre o que aconteceu. Se a gente conseguiu achar, desvendar, o que aconteceu. Enfim. Enfim. Enfim, gente. Eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo. Entendeu? A gente vai ver o que a gente vai resolver. Eu vou avisando pra vocês aqui no YouTube. Pode ser qualquer coisa. Agora claca. Como é que isso vai fazer? Lá no Insta. Enfim. Eu aviso pra vocês, tá? É isso. Até a próxima vídeo.